Música Jumilha, Jumilha, Lula Jumilha, Jumilha, Jumilha Jumilha, Jumilha, Jumilha De murmur teria aceita de visita Fio, for do mundo Mande e chicas ferreiras botas Mais um dia, Fio de contorna Tudo protegido acontecer no Partei da Grande Ah, como o vizinho dos quatro trabalheiros colocaram em cima. Tempo bom era na época de uma calma bonita. Essa se colocava assim pra me pegar mais eu pra baixo. Não é só esplendorzinho. Não é T3. Ah, você já ouvia falar? Não. Então, tá bom. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Você não é mais minha filha Vamos lá, meninas Eu não estou conhecendo Eu amo Relaço, meu destino Ele é o seu mundo Eu não quero ensinar Eu não posso, qual é a waar Collstop? E assim, a sua vida Foiらい da sua chaves Sequer ter a chance De se lamentar Com ass Antes de E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou, mas é certo que eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. E te ensinar que morava, eu vou, mas é certo que eu vou voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 em todos os lugares. Eu posso ajudar você. O que eu digo, seu pai? Meu coisinho faleceu e me agitarei a cabeça do fogo. Engraçado, tive a impressão que já estive em algum lugar. Eu também tive essa mesma impressão. Olha, não diga só, não esquece o que passou aqui. Nesse momento, se lembra que se sente mesmo. Sou o teu poder, eu sou o teu amor, teu rei, e Deus me abençoe. Como é que se sente mesmo, meu Deus me abençoe? Eu também tive essa mesma impressão. Isso que você diz. Isso que você diz. Essa morte toda a vida. Eu também tive o meu Deus. O que é isso? 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 E o seu cérebro Casamento Contra o meu dedo E o meu dedo E o meu dedo Nesta que merece Vida é 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 E ele vem assim Vem lá, você é minha Vem lá, você é minha Você é minha Eu não faço assim Vem lá, você é minha Eu não faço assim Eu não faço assim É tão sensoso e mais forte do tanto. Tu é tão bonita, me pego, ao ponto de achar que isso aqui é teu cabelo. É caralho, tome, chega, chega! É caralho, tome, chega, chega, chega! Estou ficando cuidado! Sim! Estou ficando cuidado! Acende a se casar com o meu nome de Tantarelli! Sim, vai devalhando! Calma! Este casamento é essa minha brincadeira! Estou pensando que aqui é a casa do meu irmão de volta! Vamos, vamos! Vamos comemorar! Sim! Camilo! Estou ficando em volta! Ei! Eu sou um homem de Tantarelli! 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 Então, Senhor! Vamos comemorar! Este casamento de Tantarelli! Quer escutar? Vá levar em Tantarelli! Vá levar em Tantarelli! Como é que quer? Vá levar em Tantarelli! O que tem que tomar essa estrada! Estou ficando estranha! Vá levando em Tantarelli! E me avalg Vá levando em torno! O que é isso? 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 O que é isso?